Mais uma vez cá cheguei Eu faço o mesmo tal e qual Eu faço o mesmo tal e qual Há certas coisas que eu vi Há certas coisas que eu vi Olha que eu ódio não tenho Eu só tenho amor por ti Do jeito que eu entendi Do jeito que eu entendi Não fiques preocupado Não fiques preocupado Porque também só tenho amor Tu és meio atoleirado Mas às vezes causas-me ódio E fico um pouco enervado Eu não fico preocupado Eu não fico preocupado Que louvado seja o senhor Louvado seja o senhor Mesmo quem tem ódio por mim Eu por eles tenho amor Sou filho de um labrador De pequeno já nasci Sou filho de um labrador Sou filho de um labrador E para a agricultura que patrico Coisa que tenho tanto amor Louvado seja o senhor Louvado seja o senhor Olha não fico baralhado Olha eu ódio eu cá tenho E nunca me atrapalho Olha só ódio eu só ganho Quando me falam do trabalho Não fiques preocupado Tu não fiques preocupado Oh flor do meu jardim Oh flor do meu jardim Eu sou uma mãe de amor Que esta vida é mesmo assim E ódio por mim só tenho Aquilo que tem raiva de mim Olha o amor é tão bonito Esta vida é tão bonita E é verdade os trilhos Olha amor profundo eu tenho Olha só pelos meus dois filhos Volte-me a ter em sarilhos Volte-me a ter em sarilhos Que da ideia não me sai O meu e amor profundo É pela mãe e o pai Aqueles que me deram o ser Na entrada ou na saída E quem me um dia fez homem Para dar alguma coisa na vida Tua quadra é divertida Olha mulher tu não me enxas É verdade sim senhor Que em ela só lhe dá ódio Em vez de lhes dar amor No fim do alto meu valor Levas um abraço meu Que és um tipo coelho Elas amor por mim tem pouco Tem mais amor ao dinheiro Sem boato curriqueiro Com sentimento profundo Um abraço com amor Com os quatro cantos do mundo Com os quatro cantos do mundo Talvez Sistena Em vez de lhes dizem E pulas Entres Bor-me Em vez de E Ne quelques Tchau.